Chama aí! Aqui o sistema é bruto! Não é justo, agora vou ser com outra pessoa Mas se quiser ainda tem a minha boca Orgulho moído e coração à toa Vai ser assim, quem ama às vezes erra É melhor você pela metade do que te perder por inteiro Tá combinado, eu aqui na condição de solteiro forçado E você aí com ela tá errado Mas eu sei que você tem saudade do seu passado Tá combinado, eu aqui na condição de solteiro forçado E você aí com ela tá errado Mas eu sei que você tem saudade do seu passado Vamos fazer assim Você pode até tá com ela, mas gosta de mim Viver! Ô, guitarrinha que chora Aqui bate e colocado Vai ser assim, quem ama às vezes erra É melhor você pela metade do que te perder por inteiro Tá combinado, eu aqui na condição de solteiro forçado Tá combinado, eu aqui na condição de solteiro forçado E você aí com ela tá errado Mas eu sei que você tem saudade do seu passado Vamos fazer assim Você pode até tá com ela, mas gosta de mim Oder country Ou seja, quer ter fama Aqui o sistema é bruto